E aí galera fazendo uma limpeza aqui do cano do compressor aqui ó o cano do compressor aqui do do ônibus sendo limpado Olha só, olha que sujeira E aí galera, depois da limpeza do cano aí vamos ver como é que saiu agora Liga aí meu brother Aqui é a limpeza final que nós fizemos A limpeza final Olha galera, nós já trocou aqui três vezes a água né A segunda já melhorou Agora nós tá indo pra terceira que nós acha que vai ser a última Olha o jeito que já tá saindo Pode ir meu brother Olha o jeito que já tá saindo a água Vocês viram o antes e o depois né Olha o jeito que já tá Acho que vai ter que dar mais uma ainda Vai dar mais uma lavada ainda Então vai ser umas quatro vezes É, na verdade vai de acordo O que vocês forem olhando aí na hora Olha galera, agora nós colocamos a água pra circular A própria água limpa Olha aí, vocês viram o antes, o durante e o depois né Agora aqui tem como dar uma garantia boa do serviço Trocado compressor, conjunto de válvula secadora E agora o lavagem do cano O melhor de tudo né, sem tirar o cano do lugar O melhor de tudo sem tirar o cano do lugar aí ó Abraço Aí galera, por último Por último nós fizemos o seguinte ó Nós tiramos a mangueira aqui E colocamos o ar Nós fizemos uma adaptação aqui ó Pra usar o bico né Colocamos o bico aqui Junto com essa peça aqui ó Aí colocamos o ar Pra tirar os resíduos ainda que tava dentro do cano Entendeu? Porque a hora que você desliga Ainda fica com água dentro do cano lá Daí nós jogamos tudo fora Entendeu? Então fica esse detalhe aí Por último, por último de tudo Por último de tudo Joga o ar Joga o ar dentro dessa mangueira aqui ó Vocês soltam a braçadeira Tira aqui Conecta a mangueira aqui E abre o ar O ar do próprio compressor da oficina aqui Beleza? Ficou top 100% limpeza feita E aí E aí E aí E aí